Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trago essa oração incluindo Salmo 91, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 22 e Salmo 45, para você ouvir dormindo, que vai te trazer proteção e afastar todo o mal, toda inveja, toda a energia negativa e tristeza da sua vida, abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade. Se você gostar não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo pois assim você diz ao Youtube que esse tipo de conteúdo é importante para você. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Linda mensagem de Deus para você! Hoje vamos falar sobre a providência de Deus. Muitas vezes, passamos por momentos difíceis em nossas vidas e sentimos que tudo está perdido. É nesses momentos que Deus nos mostra que Ele está conosco e que Ele sempre enviará a sua providência. Deus é o Criador do Universo e está sempre presente em nossas vidas. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Em Mateus 6, versículos 31 e 32, Jesus nos ensina, portanto, não se preocupem, dizendo, O que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando confiamos em Deus e colocamos nossa fé nele, Ele sempre nos suprirá. Ele nos enviará a sua providência na hora certa e da maneira certa. A providência de Deus pode vir de muitas formas, um novo emprego, um amigo que nos apoia, uma cura inesperada ou até mesmo um encontro divino que muda completamente o rumo de nossas vidas. No entanto, muitas vezes, somos impacientes e queremos que Deus nos ajude imediatamente. Mas Deus sabe o que é melhor para nós e nos ajudará no momento certo. Às vezes, a espera pode ser dolorosa, mas acredite, a providência de Deus sempre chegará. Nunca se esqueça de que Deus está sempre conosco e sempre enviará a sua providência. Apenas confie nele e mantenha a fé. Deixe uma frase inspiradora para abençoar. Quando as dificuldades aparecem, não desanime. Deus está preparando uma providência especial para você. Agora eu te convido a relaxar e a orar com toda a fé. Então deite de forma bem confortável na sua cama, buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Relaxe e deixe de lado todas as distrações. Feche seus olhos e abra o seu coração para essa oração a seguir com a certeza que Deus tem o melhor reservado para você. Vamos orar juntos essa poderosa oração. Querido Deus, eu venho até te hoje com um coração cheio de esperança e fé. Eu creio que tu és o Criador do Universo e que tens todo o poder e a sabedoria para suprir as minhas necessidades. Eu creio que tu és um Deus de amor e que cuidas de mim em todos os momentos, mesmo quando eu não percebo. Senhor, eu quero te agradecer por todas as vezes que tu já enviaste a tua providência para mim. Por todas as vezes em que tu supriste as minhas necessidades, mesmo quando eu não merecia. Por todas as vezes em que tu me protegeste do perigo e me guiaste pelo caminho certo. Mas, Senhor, eu também quero te pedir que continues a enviar a tua providência para mim. Eu sei que a vida pode ser difícil às vezes, e que eu posso me sentir perdido e sem esperança. Mas eu confio em ti, e sei que tu estás sempre comigo. Eu peço que tu me deis a sabedoria para reconhecer a tua providência quando ela chegar, mesmo que ela não seja exatamente o que eu esperava. Eu peço que tu me ajudes a ser paciente e a confiar em ti. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Eu sei que tu és um Deus de milagres, e que nada é impossível para ti. Eu peço que tu me deis a força para enfrentar os desafios da vida, sabendo que tu estás ao meu lado. Senhor, eu peço que tu abençoes todas as pessoas que estão lendo esta oração agora. Que tu enviéis a tua providência para elas, e que lhes deis a sabedoria para reconhecê-la. Que tu lhes deis a força para enfrentar os desafios da vida, sabendo que tu estás ao seu lado. Eu creio, Senhor, que tu és um Deus fiel e que sempre cumprirás as tuas promessas. Eu confio em ti, e sei que tu sempre enviarás a tua providência para mim. Em nome de Jesus. Salmos 45 O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Sinja a tua espada a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de cuidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres, a tua direita estava a rainha tornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, por isso os povos te louvarão eternamente. Salmo 90 Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos, filhos dos homens. Por que mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 28 A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, não é mudeças para comigo, não aconteça, caoando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam as obras do Senhor, nem a obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salvo o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Por que tu és a minha rocha e a minha fortaleza? Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e rebuzijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, dos desaforos dos homens, encobri louças em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos, não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 45 O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em Teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a Tua espada a coxa, ó valente, com a Tua glória e a Tua majestade. E neste Teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a Tua destra te ensinará coisas terríveis. As Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do Rei, e por elas os povos caíram debaixo de Ti. O Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do Teu reino é um cetro de cuidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o Teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria mais do que a Teus companheiros. Todas as Tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de Marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as Tuas ilustres mulheres, a Tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os Teus ouvidos, esquece-te do Teu povo e da casa do Teu pai. Então o rei se afeiçoará da Tua formosura, pois ele é Teu senhor, adora-o. E a filha de tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o Teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a Ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de Teus pais estarão Teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado Teu nome de geração em geração, por isso os povos Te louvarão eternamente. Salmos 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e Tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores de Israel. Em Te confiaram nossos pais, confiaram, e Tu os livraste. A Te clamaram e escaparam, em Te confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Confiou-me o Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas Tu és o que me te haste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre-te fui lançado desde a madre, Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alondes de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alonges de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada, e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temeio todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmo 26 Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmos 52 Por que te glórias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Selá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarragar-te-á da terra dos viventes. Selá. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Salmo 68. Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante deles que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os empelhes, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se reguzijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, sei lá. A terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas, de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. Um monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ao montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende esperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, discípulos povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Celá. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários, o Deus de... Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no Seu templo. Por que no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha? Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando Tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti, o Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face, não rejeites ao Teu servo com ira, Tu foge a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por que, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá? Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o Teu coração, espera, pois, no Senhor. Salmos 31 Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Por que Tu és a minha rocha e a minha fortaleza? Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e rebuzijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e amudeçam na sepultura. E amudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, dos desaforos dos homens, encobrilosas em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos, não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois Seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.